Oi, eu sou a Renata da Hamilton Beach e esse é o nosso liquidificador multifuncional. Nenhuma cozinha está completa sem um liquidificador de qualidade e esse vem cheio de novidades para suprir as suas necessidades. O copo de Triton, de 1,4 litros, combina o melhor de vidro e do plástico em um só. Ele é leve e resistente a quebra e manchas ao mesmo tempo. O filtro de design único pode ser facilmente encaixado no copo, sem confusão para encaixar perto das lâminas. E mais, ele fica no lugar durante o uso e ao servir. A abertura extra larga permite qualquer tipo de fruta, manga, morango, abacaxi e outras. E a ampla área de trama retém a polpa e as sementes. O bico de servir foi projetado na tampa para funcionar com o filtro no lugar e manter os sucos filtrados enquanto você serve. Ou sem a tampa, só para tornar o processo de servir mais limpo. De vitaminas a sopas, sucos e mais, esse liquidificador multifuncional assume inúmeras tarefas. Com 750 watts de potência máxima e lâminas de aço inoxidável, é poderoso o suficiente para triturar gelo totalmente em segundos. Os controles push button tornam fácil o manejo. Isso é good thinking!